Okida, faz favor. Pois não? Eu dei a entrada no processo, mas vai ser aquilo mesmo. O homem que atropelou sua filha não tem onde cair morto, o carro nem era dele. Vai ser muito difícil. Eu e minha mulher, a gente andou pensando e... A gente leva uma vida de pobre, né, doutor? Mas graças ao senhor, não falta nada. Já entendi. Você quer que eu acive o processo, né? A gente agradece muito, mas dinheiro de gente ruim... Não traz sorte, né? Tá certo, Okida. Tá muito certo. Opa! Oi, filho. Como é que foi lá hoje? Ui, tudo bem. Sabe, gente de gabarito. Casa de luxo. E o serviço, como é que foi? Ah, tudo bem. Sabe como é que é? Eu tenho que estar lá cedo e... Aí eu pego a menina, eu levo na escola. Depois passo, pego o doutor e levo pro serviço. Aí na hora do almoço, eu busco os dois e a gente vai almoçar. Ô, Zeca. A comida lá é de primeira. Bom, depois do almoço, eu fico à disposição de madame. A gente vai pra lá, pra cá. E às seis da tarde, passo no serviço, pego o doutor e tô livre. Acabou o expediente. Olha aí. É, então é moleza, pai. Ó, chuchou com mel. É. Ó, vamos ver, não? Sabe, lá tem umas empregadas metidas à besta. Aí eu mancho esse troço muito, viu? Sabe, empregada antiga da casa já quis dar uma ordem pra mim. Agora, eu me fechei. Ordem só eu recebo do doutor e da madame. É isso mesmo, pai. Tem que ser assim. É isso. Oi. Oi, filha. Já chegou? É, tinha pouco movimento hoje. Eu não vim antes porque a dona Fátima pediu pra fechar o salão. E aí, seu agenor, tô curiosa. Como é que foi o primeiro dia? Eu tava contando pro teu irmão. Eu, eu, eu gostei muito. Ai, que bom, pai. E o salário legal? Bom, três mínimos. Me churuquesa, mas se eu trabalhar sábado e domingo, eu descolo mais, mais um extra aí. É, já tá bom. Já ajuda, né, Zeca? O quê? Sabe que horas ele larga? Seis horas? É a maior moleza que ele pega. O quê que é? Pai, nem acredito. Lisa. Oi. Ó. Don't show. Opa. Não acredito. É, verdade. Ó, sobrou 150 mil pra mim, pelo menos pra comprar um tênis novo e uma camisa, né? Posso comprar um vestidinho pra mim? Deve. Olha, você não pode esquecer de agradecer, doutor Mauro. Eu já agradecer, pai. Ah, tá. Lisa. Mãe. Você não acha assim que depois de tanta notícia boa, a gente merecia um jantarzinho melhor? Ou assim, com um bifinho, uma omelete. Tem ovo aí na geladeira? Tem. Eu vou fazer um jantar bem bacana. Oba. Isso. Filha, você leu o jornal hoje? Não. É, a cara do bandido pintou de novo, viu? Ele fugiu, pai? É, ele escapou. Peraí, Lisa, onde é que você vai? Peraí. Calma. Eu vou pra casa da casa. Não, não, seu lugar é aqui. Não, pai. Se eu espitar aqui, eu tenho um revaldo e eu passo fogo nele. Não, ele vem pra cá, pai. Ele vem atrás de mim. Mas calma, a polícia campeou todo mundo. Não, mas ele tá preso. Não, não, vocês não estão entendendo. Calma, minha filha. Eu tenho certeza que ele vem pra cá. Ele vem atrás de mim. Ele quer se vingar de mim. Eu sei. Eu sei, gente. Eu sei. Não.